e olha só meus amigos estou aqui na casa da nossa amiga dona maria quem não lembra dona maria cadê o seu paulo dona maria aqui a nossa boa tarde dona maria tudo bem você tava almoçando agora era a você tava com fome aí você já almoçou mas já tava merda eu tô bem melhor agora com perto de você vir aqui a dona maria para você ver a dona maria bem de pertinho como ela tá para ficar assim mais nova o que você fez diga a receita para nossas amigas sente aí se quer sentar para sentar diga a receita para nossas amigas que fez você ficar mais nova diga aí a receita não sabe não ah você tava almoçando ou merendando arroz com feijão de novo ah você almoçou peixe e tava merendando peixe de novo porque tava com vontade de fome né né como é que tá sua diabetes tá minha diabetes minha pressão tá boa mas a diabetes tá muito alta tá muito alta tá depois eu bairro no hospital eu bairro no hospital eu bairro demais e aí deram os remédios lá aí por sério é e aí um ponto eu fui pro corpo minha pressão tá boa sua pressão mas a diabetes tá na história você sabe você sabia que que a diabetes ela dá fome dá aquela vontade de comer sabe e de encher a barriga de ficar com a barriga mesmo bem cheia por ocular você entendeu aí se a diabetes faz isso viu você conhece você conhece esse cidadão que vem chegando aí conhece eu vejo ele no vídeo você vê ele no vídeo eu conheço com o Mororó é ele também ele também você tá assistindo os vídeos na televisão aí você nunca o Mororó 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 o Zé o Zé do Zé do Bolo como é que é o Zé do Bolo isso a Dona Ana também falecido a Dona Ana né o Cádiziz ah a filha também do as gêmeas em e aquela outra lá também que é que é que é do jacobá, isso olha só, você ta bem bem informada viu gabi não assiste não, que eu não sei como é não não sabe como é, porque faz dias que não tem vídeo e nunca mais cai, na hora que você cair você vai ver lá viu você não sabe como é que diz né doná se fosse mandar um alô, um abraço, você mandava para quem? diga ai mandava para a dona maria josé era, dona maria josé de goiânia nunca me esqueceu você nunca se esqueceu dela do que ela fez para você é eu estava em surda por dia ainda mais josé ia andar por aqui e ai, se ela chegasse, o que você ia fazer? dar um abraço nela você dava um abraço nela? um abraço e dizer para ela muito obrigado né ouve aquela mulher lá o nome dela que você é melhor amiga ela esteve a ponto de morrer na casa do Mororó dona Vanusa dona Vanusa você viu? ela lá esperantina ela mora em esperantina? não na casa do Mororó é, eu vi você viu nos vídeos é ela vai assistir esse vídeo ela vai bater palmas para você viu cadê seu Paulo? está para onde seu Paulo? está lá por causa do Almi rogando do seu Valmi? é dizer que, as vezes eu fico pensando né você falar que se a dona Maria José chegasse aqui você ia dar um abraço nela né e a gente, quando a gente fala essas pessoas assistem os vídeos e ajudam as pessoas só em troca de um obrigado entendeu? só que talvez a nossa amiga dona Maria José quer nesse momento você falar isso que tem vontade de ver ela para dar um abraço para dizer obrigado por que ela fez entendeu? isso é são as pessoas que a única é o que elas querem ver só é isso dizer obrigado entendeu? o que você fez que talvez se não tivesse feito isso ainda estaria na sua casinha de taipa ainda né tá mesmo essa casinha de taipa já pensou? como a Deus usa as pessoas porque não tem outra palavra né Deus usa as pessoas para realmente é fazer isso por as pessoas entendeu? não é isso? eu fico feliz com certeza nossas amigas também fico feliz saber que você está bem é infelizmente a tal de diabetes ainda está lhe perseguindo ainda né é mais o colesterol é comer mais carne solso e frio de sal também e evita é botar de óleo bem pouco também de que? óleo óleo bem pouco né dizer também que como eu já vejo por ai é melhor também evitar é o comer arroz que nesse momento você está lanchando arroz eu fui pro médico aí ela foi assim que era pra passar verdura pra mim né mas ela foi assim não adianta nem passar verdura pra ela porque ela não vai comer mas por que você não vai comer? você não gosta? é porque eu não gosto de verdura não gosta não é que você não gosta é que você não foi ensinado a comer a verdura é você é a vida inteira comendo arroz e feijão pra encher a barriga de arroz e feijão é então as vezes eu entendo eu entendo as pessoas quando fala isso ah eu não gosto de verdura mas é porque a pessoa diz que não gosta porque não é acostumado a comer como é que ela vai gostar? você entendeu? de uma coisa que não é acostumado a comer você gosta de arroz e feijão que foi ensinado a comer arroz e feijão não é isso? é aí a minha mãe também fala essa mesma coisa pra mim fala em sua mãe, tá boa? tá a diabetes já tirada é o papai também não anda muito bem você entendeu? a minha mãe também fala essa mesma coisa que não gosta de comer verdura eu rio ela um dia né ela é bonita ela é é linda sua mãe obrigado seu pai não se arremate pra aqui e tá cego tá? tá não tá não ele tá ele tá tipo assim só em casa ele não sai mais de casa e pra o tempo todo na cadeira ou na rede talvez eu achei porque eu já estou aqui que eu enxergo isso aqui é bastardo mas por que que é bastardo? por causa da diabetes? por causa da diabetes mesmo é eu não ando na bicicleta mas não ando na bicicleta não ah por causa da diabetes não ando mais de bicicleta mas você ainda faz as coisas de casa tudo não faz? faz inclusive limpar a casa porque a casa está aqui bem limpinha viu? olha essa mesa amigo a casa é bem limpinha e quando eu estou doente ele a limpa ele ah quando você está doente o paulo a limpa o seu paulo que ele não está aqui para dar as risadas mas consertei nossos amigos para ficar com saudade dele viu? vai dizer que ele está bem né? tá que maravilha que as pessoas ficam perguntando eita cadê seu paulo que eu nunca mais vi né? inclusive a nossa amiga Dona Maria José assistiu o vídeo e vai ver que o seu paulo não está aqui junto né? não quero mandar um forte abraço para a nossa amiga Dona Maria José de Goiânia não só para ela como uma milhares de pessoas estão nos assistindo né? daqui do Brasil e do mundo inteiro que nos assiste a gente é muito feliz por ter essas pessoas aqui junto com a gente que nos ajuda a fazer esse trabalho você entendeu? e nos ajuda a realizar sonho assim como realizou o seu e Dona Maria sonho de uma casa própria já pensou? que é gente que vive a vida inteira e não consegue uma casa né? e aqui a gente nesse simples vídeo nós estamos aí se dedicando doação 10 5 10 20 reais 50 ou tanto que puder arrumar para ajudar a realizar sonho você entendeu? isso que a gente faz certinho e dizer meus amigos e minhas amigas muito obrigado por você estar aqui junto com a gente na corrente do bem né Dona Maria? sim e vai ficar aqui a Dona Maria feliz e mais nova né? se você assistiu os seus primeiros vídeos agora você está bem mais nova viu? tá bom? e vou deixando aqui um abraço para o seu paulo tá bom? em nome de milhares de pessoas tá bom Dona Maria? tá bom valeu minhas amigas e meus amigos e breve mais vídeos valeu tchau Dona Maria tchau 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 tchau